Atração de Itapoca aqui, ó João Saboroso aí, ó Barrigo trazendo atração pra Itapoca, aí, ó Anda, Pezão Patrocinado pelo Felipe Cel A galera aí fez aí, assistindo aí, ó João Saboroso, Itapoca, Ceará Vai Arroja, João Arroja, figurinho e pezão É o figurinho e pezão aqui, ó Patrocinando o João Saboroso aí Gostei, eu sei, patrocinando o João Saboroso, ó Tchau, papai Tchau